e aí galera beleza bom também para mais um vídeo do canal esse vídeo é para vocês em mais um vídeo referente à atualização dos aparelhos da samsung dessa vez nesse vídeo eu estou trazendo para vocês mais um aparelho que recebeu a atualização da unwise 6.0 com android 14 nós estamos falando aqui do galaxy a 54 né se você pesquisar nas configurações do aparelho já vai notar que a atualização já está disponível para download bom ela está pesando em torno de 2gb 459 megabytes e traz pra gente já o update do pacote de segurança também para 1º de novembro de 2023 né daqui a pouco chega o de dezembro ou né até mesmo para surpreender geral o pacote de janeiro né lembrando que pelo menos assim na linha a os pacotes de segurança tem um pouco de atraso indiferente aí né da linha s ou da linha z né que recebem update aí de segurança um pouco mais atualizado beleza bom de novidade a gente vai ter que algumas remodelações aí na interface do aparelho né a gente começa aqui pela barra de notificações ela vai ter esse novo layout essa nova interface né é a gente vai ter que também algumas alterações em alguns aplicativos como o ar zone samsung notes relógio é samsung membro Samsung valet calculadores mais suíte e gravador de voz a gente vai ter alterações dentro desses aplicativos e também vamos ter um android 14 galera o grande foco ea grande destaque do android 14 é relativamente a questão de menos consumo do melhor armazenamento melhor gerenciamento da bateria e um desempenho mais aprimorado beleza então é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo fiquem com deus e até o próximo fui